Música Bom, o Macaé em Foco dando uma passada aqui no bairro mais tradicional de Macaé, na Imbitiba O bairro mais conhecido de Macaé, mais tradicional realmente como eu abri a matéria falando Igor Sardinha, vereador eleito pelo PT aqui presente Marcelo, presidente da Associação de Moradores da Imbitiba também Muito obrigado por se fazer presente Igor, vou pedir primeiramente uma palavra sua sobre a nossa Imbitiba Pedro, antes de mais nada agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa Hoje a gente está gravando aqui na Imbitiba, para mim é motivo de muita felicidade Primeiro pelo que você falou, a Imbitiba é um dos cartões postais do nosso município Um dos bairros mais representativos da nossa cidade Um bairro que representa, uma que demonstra não só a Macaé do passado Mas que também demonstra a Macaé do presente com a Petrobras Que representa todos os impactos causados pela produção de petróleo Principalmente nesse momento que a gente fala muito de Royalty, do porquê Royalty A gente tem aqui no Imbitiba essa demonstração do que é impacto, do que é a mudança que trouxe a exploração do petróleo para cá Então hoje a gente está gravando aqui, motivo de muita felicidade E também pelo fato da gente ter sido muito bem votado aqui, né Pedro? Nós saímos aqui da eleição agora de 2012, com mais uma vez em 2008, na nossa primeira eleição A gente já tinha sido bem votado aqui, mantivemos essa votação Então a gente aqui até aproveita a oportunidade para agradecer a todos os moradores, os eleitores aqui da Imbitiba Pelo voto de confiança dado, é a demonstração de que todos fizeram avaliação do que foi o nosso trabalho No período que estivemos na Câmara e deram mais uma vez esse voto de confiança, então a gente agradece também E a Imbitiba é um bairro tradicional disputado politicamente também Porque temos aqui grandes figuras políticas que residem aqui no bairro Agora Igor, te fazer uma pergunta, aproveitar o Marcelo aqui ao seu lado Eu acompanhei até com o Macaia em Foco, a gente fez algumas matérias aqui na Imbitiba Fora também, converso muito com o Marcelo, que além de tudo é amigo pessoal nosso A gente conversa, compartilha algumas conversas pelo Facebook, as redes sociais E pessoalmente também quando a gente tem a oportunidade de se encontrar Eu achei sempre muito interessante que você estando ou não vereador naquele período entra, sai Você sempre deu uma guarida aqui para o Marcelo, sempre acompanhou o trabalho dele aqui na Imbitiba Então por isso também o reconhecimento e os votos que você teve por aqui Porque realmente você sempre esteve junto ali com ele Para sempre ver as questões da Imbitiba, acompanhar de perto Lembro de reuniões aqui em escolas, enfim, em locais privados, enfim Várias coisas assim que sempre foram muito interessantes E como é que você vê esse relacionamento entre o presidente de associação de um bairro E você, representante do poder público, vereador, ou não, enfim, mas brigando sempre Como é que é para você? Todo presidente de associação de moradores, ele tem um papel fundamental Se o vereador é o mandatário que todos nós, a gente tem o costume de dizer Que é o que está mais perto ali do anseio da população, da discutar, demanda O presidente de associação de moradores é quem quase sempre formaliza a chegada dessa demanda E todo presidente de associação de moradores comprometido, trabalhador Que quer realmente construir um bairro melhor Nosso mandato, ele tenta se aproximar e tenta estabelecer ali uma boa relação Com o Marcelo aqui, desde sempre Marcelo é um companheiro, é um amigo, é um lutador Que briga muito por esse bairro Por todas as ruas, seja pelo pessoal da Vila Operária, seja pelo outro lado, enfim Marcelo está sempre na rua e sempre que a gente pode É mais fácil encontrá-lo andando pelo bairro, pode ser na madrugada Ele está circulando pelo bairro, sempre falando, comentando Do que realmente dentro da casa dele Você acha sempre o Marcelo atuante aqui com o pessoal da obra Já que tem a obra de revitalização, enfim, ele conhece todos, um por um Com certeza, e toda a ação que nós levamos para ser discutida na Câmara referente a Embitiba Foi porque o Marcelo chegou e acendeu a luz de alerta Igor, está acontecendo esse problema Vamos pensar em soluções, vamos cobrar os agentes responsáveis E assim a gente vai construindo cada solução, cada melhoria Então, Marcelo é um modelo, é um exemplo de como deve se portar um presidente de associação Então, em relação a Embitiba, as coisas andam com muita facilidade por causa disso Correto Agora, Igor, vou te fazer uma última perguntinha para depois trocar de posição aqui A Embitiba vem passando um processo, uma obra grande A Delta vem fazendo uma obra muito grande aqui de revitalização Faz parte do Planejando Macaé Eu acompanhei, vim aqui no lançamento, o Marcelo estava presente, também deu entrevista Falou com todos, e o que você acha dessa revitalização Enfim, então, ultimamente tem alguns problemas, enfim, mas não é isso que eu vou discutir com vocês Eu vou deixar para o Marcelo falar, ele está mais inteirado do assunto Mas como você vê a importância de um bairro como a Embitiba que está sendo revitalizado? E o orçamento participativo também, que foi principal, foi fundamental para que chegasse essa obra toda Porque aí sim a população pôde fazer as suas demandas e aí sim aprovarem as obras Enfim, chegarem no que a população quer para o seu próprio bairro Pedro, eu vou até dividir, você colocou aí duas questões Uma da revitalização e outra do orçamento participativo Em relação à revitalização, Pedro, eu... Há muito tempo que a população Macaense, porque é outra coisa importante de se colocar Existem alguns bairros do nosso município que eles ultrapassam a questão de moradores Quando você fala de Embitiba, de Cavaleiros, de Lagoa Tem alguns bairros que é bairro da sociedade Macaense Porque todo mundo frequenta aquela praia, todo mundo quer caminhar por esse calçadão Então assim... Ele é um bem comum a todos, né? Independente de outros bairros não, o impacto é aquele morador Embitiba, Cavaleiros, Lagoa, esses bairros de Orla É bairro que afeta toda a cidade E a cidade há muito tempo clama por investimentos maciços aqui nessa região dessa Orla da Embitiba Há muito tempo que é discutido, há muito tempo que tinha projeto E acredito que a revitalização chegou numa boa hora E eu, no momento que eu estava na Câmara, eu acompanhei o quanto foi promovido debate Com os moradores do bairro, pra que as coisas acontecessem a contento Pra que todos tivessem a condição de opinar, de dizer o que queria, de dizer o que não queria Obviamente, Pedro, que você em nenhum lugar do mundo, você vai conseguir produzir unanimidade Não existe, nunca esse foi o objetivo Agora, foi feito o debate, foram produzidos avanços E a gente agora fica na expectativa que a obra acabe o quanto antes Que as benfeitorias cheguem aos moradores o mais rápido possível Porque obra causa transtornos Então a obra não pode ficar uma novela sem fim Ela tem que acabar pra devolver a esse local que tem hoje um trânsito de veículos muito grande Por causa da Petrobras E a obra torna tudo isso ainda mais impactar Exatamente, então a obra tem que ir logo por fim Mas acho que a revitalização chega num bom momento Já falando sobre o orçamento participativo, Pedro Antes de falar que até sobre as ações específicas do orçamento participativo pra essa região Até porque o orçamento participativo ele não divide por bairro, é por setor Então, aqui é o setor vermelho Que abrange em Bitiba, Cajueiros, Valentino Miranda, a região da Buraca, enfim Essa região foi contemplada por alguns investimentos Que eu vou deixar até o Marcelo vai poder falar de forma mais precisa sobre cada um deles Mas eu como militante, como parlamentar agora eleito pelo Partido dos Trabalhadores Eu quero fazer, Pedro, alguns apontamentos importantes acerca do orçamento participativo O orçamento participativo é uma ação idealizada pelo Partido dos Trabalhadores Nasceu na região, tivemos experiências bem sucedidas primeiramente lá na região sul do país Virou modelo de política pública Não é e nunca foi, em nenhum lugar que foi implementado foi simples fazer o orçamento participativo Porque demanda mobilização, demanda diálogo, demanda uma série de questões que não são simples de serem executadas Mas é uma política fundamental Onde você chama a população pra discutir aonde ela quer ver sendo implementado aquele investimento Aonde ela quer que o governo coloque em vista o seu dinheiro E isso é muito importante, a gente avançar, sair de uma democracia representativa Pra uma democracia participativa Onde a população seja o agente protagonista Agora, a gente não pode, tudo isso já é difícil por natureza Quando o governo chama a população pra participar A população opina E aquela obra não sai, Pedro Você tá transformando o que já é difícil Numa coisa quase impossível Porque aquele morador Que foi a uma série de reuniões no bairro Que foi lá à noite, trabalhou o dia inteiro Depois foi pra casa só tomar um banho Às vezes nem foi tomar banho Foi direto do trabalho pra participar Pra dizer pra onde ela quer o investimento Esse trabalhador Depois não vê a tua obra Passa o outro ano todinho Ele não vê a obra que ele foi lá E direcionou e opinou nascendo Com que motivação ele vai querer participar Da discussão do orçamento participativo do outro ano Ele passa a não acreditar mais naquela política pública Cai em descrédito E ele se afasta Onde a gente tem que cada vez mais Chamar a população pra perto da política Pra participação popular Pra que ela acompanhe as discussões Pra que ela participe dos conselhos Pra que ela vá na Câmara Então, não executar as obras do orçamento participativo É muito ruim É ruim pro andamento do programa E é ruim pra essa política Sempre que tem que ser a meta Da gente fomentar a participação da população Nessas discussões Então, não só aqui no setor vermelho Mas em várias outras regiões de Macaé As obras do orçamento participativo Ou não saem ou andam a passos de tartaruga Não pode ser assim As obras do orçamento participativo Elas não podem ser objeto de remanejamento no orçamento Elas têm que ter ali sagradas, prioritárias Porque a gente não pode decepcionar essa população Então, era essa mensagem sobre o orçamento participativo Que eu queria deixar O Marcelo vai falar sobre os problemas dos investimentos daqui Mas eu acho importante fazer essa análise conceitual É importante E eu, no futuro mandato agora Vou levantar e continuar carregando essa bandeira As verbas do orçamento participativo Direcionadas pela população Elas não podem ser objetos de remanejamento Tem que ser um investimento sagrado Podemos discutir a mudança de tudo Mas daquilo que a população opinou Se reuniu e colocou A gente não pode mexer e tem que executar Correto, Igor Sardinha Muito obrigado Pedi só para você trocar de lugar aqui com o Marcelo Todos sabem que eu sou um entusiasta da Embitiba O berço da minha família em Macaé É aqui na Embitiba E eu sempre vim aqui fazer algumas matérias, Marcelo Sempre tive com, na época, o vereador Carlos M. Júnior A gente fez matéria ali em frente à casa do pai dele Fizemos outras matérias Fiz com o André Braga, como eu falei Fiz com outros políticos, todo mundo O lançamento aqui do Planejando Macaé Aquela questão toda, você estava presente E hoje estou aqui com você Fazendo essa entrevista com você Como já fiz numa outra oportunidade aqui numa escola E, Marcelo, você é um amigo da população Não só da Embitiba, mas da população como um todo Porque você realmente é um cara presente em tudo E como é para você a questão do orçamento participativo E você sendo atuante como é Você está sempre presente Sabe o que se indica, o que não indica O que vai, o que não vai Qual é a sua ótica? Ô Pedro, primeiramente eu queria agradecer a Igor Porque tudo que o Igor falou, entendeu Acontece Em 2010, nós voltamos aqui no orçamento participativo Junto com a população Porque o índice de assaltos aqui no bairro estava muito Certo Nós, em 2010, nós fomos contemplados Com a guarita da guarda municipal aqui na orla Entendeu Juntaram essa obra junto com o Planejando Macaé Pois então, o que aconteceu? Até hoje, nós estamos em 2012 Ainda não foi concluído na orla Não foi nada concluído E a guarda ainda também não ficou Exatamente De 2011 para 2012, fomos também contemplados no setor vermelho Que inclui o centro também É bom deixar claro Centro, Cajueira, Imbitiba, Parque Valentina Miranda Porque a gente estava até conversando em off Porque às vezes as pessoas comentam aqui Ah, vai ter um centro comunitário na Imbitiba Não é da Imbitiba Ele está localizado na Imbitiba Mas ele é do setor inteiro Que abrange outros bairros aqui das redondezas Em 2011 para 2012, fomos contemplados também com o voto da população O centro comunitário da Imbitiba Tem até o terreno já Entendeu Então isso acaba gerando uma dificuldade Agora, Marcelo, vamos falar agora Vamos tentar falar da parte boa Hoje nós temos uma obra aqui Acho que ela deu uma paralisada agora Está tendo um pouco movimento Ela estava a todo vapor Mas isso aí são questúnculos de governo Que a gente às vezes fica meio perdido É uma transição, é um final A gente tem várias explicações e prerrogativas Agora, como é que você vê essa obra Os benefícios que ela pode realmente trazer para a Imbitiba Já que o orçamento participativo também se fez presente Deixou de ser contemplado antes Para estar dentro da própria obra Então como é que você vê se realmente ela for acontecendo Como ela estava acontecendo O que você vê de positivo aqui para a Imbitiba Essa revitalização No momento, Pedro, ela está parada Mas a gente só tem que agradecer, entendeu E já mudou o visual todo da nossa orla, entendeu E nós estamos esperando agora Para ver se o próximo governo que vai entrar, entendeu Termine e finalize a obra aqui da orla Certo Agora, você acha que ela está trazendo benefícios Porque teve também alguns malefícios Que é a obra, a poeira em casa, isso tudo Mas quais são os benefícios que você já está vendo Além do visual Ah, já mudou muito, entendeu O trânsito aqui vai ser mudado, entendeu Antigamente, se chovesse A orla estava toda cheia da água E nós já estávamos vendo muito benefício aqui para o nosso bairro Correto Agora, Marcelo, o que a gente pode esperar mais para frente também de você aqui na Imbitiba Igor Sardinha, um vereador eleito também Com bastante votos aqui Essa parceria também, como é que você vê? Saudável? Com certeza Como o Igor foi eleito O que ele pode esperar de mim é muita cobrança aqui pela Imbitiba Certo Eu queria, Pedro, primeiro reforçar o seguinte Em relação ao orçamento participativo Marcelo fala com muita propriedade Porque além de ser presidente da associação Marcelo foi delegado Porque a população se reúne Vota, escolhe os seus representantes Dentro das discussões do orçamento participativo E ele também foi eleito para ser um delegado Acompanhou todas as discussões e votações Então fala com muita propriedade sobre essas obras Eu queria ponderar aqui as seguintes questões Nós aqui, um recado para os moradores da Imbitiba A gente deve satisfação ao nosso eleitor E a partir do momento agora que a gente assume Mais do que o eleitor A toda a população macaense A todos os moradores da Imbitiba Independente de terem votado na gente ou não Mas vamos ficar acompanhando aqui de lupa A finalização dessa obra Independente se ela começou num governo ou não Isso aqui tem que ser finalizado Tem que ser finalizado Ou quanto antes Então assim, a gente entende as questões de agora de final de governo Mas, na minha concepção Não era para estar parado Tem um governo ainda em execução Tem uma comissão de transição Eles podem conversar Isso aqui não pode Porque a obra é importante Mas isso aqui parado é horroroso Então a gente vai acompanhar essa obra A Imbitiba tem uma demanda recente Que se tornou cada vez mais importante Que é a questão da segurança Vem tendo muitos assaltos aqui na Imbitiba Voltou, infelizmente Exatamente, então por isso o Marcelo falou A presença aqui da guarda Porque a guarda na rua E um quiosque da guarda especialmente aqui A presença dela é inibidor da ação do meliante Porque tem alguém aqui Exatamente A questão da padronização da iluminação De melhorar pontos ainda escuros Enfim, tem uma série de ações voltadas também para a área Da segurança pública Tem uma área também Aqui na área aqui da tradicional Chamada Vila Operária Que ali a gente sempre acompanha questões De momentos de chuva Ainda tem locais ali Que ficam ali sofrendo com as enchentes E a gente desde a época que nós estávamos na Câmara A gente cobrava ações ali Enfim, estaríamos fazendo Todo o trabalho que a gente sempre fez E aberto a população Para ela opinar Criticar Sugerir E que a gente junto Construa os melhores caminhos Para solucionarmos os problemas Daqui Dos bairros Vizinhos Enfim Isso que a população pode esperar da gente Correto, Igor Agradecer também a você Marcelo, agradecer a Igor Bom, lembrando a vocês Makaemfoco.com Até breve